Hoje é um dia de muita reflexão, mas também de muita luz para todos nós, que teve os seus caminhos e suas vidas abraçados por essa grande atriz, Chica Xavier. Eu estou aqui no Centro Cultural Atriz Chica Xavier, na sala principal que leva o seu nome. Nesse centro, onde a gente tem aulas de teatro, música e principalmente incentivo à leitura, que era uma das coisas que a Chica mais prezava no estúdio de qualquer cidadão. Criamos esse centro aqui em 2011 em homenagem a ela, a vida dela, a obra dela. Que coisa boa a chegada, né? A força, o amor que ela sempre transmitiu a todos nós, nos estimulando a correr atrás de nossos sonhos, de todos os sonhos de meninos e meninas. Aqui fica totalmente o legado da Chica em cada canto. Em cada livro que a gente vai abrir no decorrer desses tempos que vão seguir. Mas a Chica permanece viva aqui, pulsante. No verbo, em cada menino e menina que entrar por esse portão e descobrir o universo mágico da arte, quando ela descobriu, quando saiu da Bahia em busca de seu sonho no Rio de Janeiro. Essa homenagem desse espaço é para guardar essa atriz, deixar ela viva nos nossos corações e no coração de todos vocês e de todos os familiares da Chica. É o momento que a Chica, com certeza, gostaria que todos nós estivéssemos vibrando nesse sentido da luz que ela está seguindo, porque a luz dela ilumina todos nós. Chica sempre foi e é e continuará sendo amor. Amor no sentido literal da palavra. O amor que atravessa oceanos, o que abraça todos nós. Todos nós aqui do projeto No Palco da Vida, que é uma energia à vida da Chica. Temos muita gratidão pela amizade dela e por tudo que ela nos ensinou. Obrigado, Chica. E breve a gente se encontra. Quero compartilhar um momento especial, um pensamento que a Chica sempre transmitiu para todos nós, que está nesse livro aqui, que é a biografia dela, Chica Xavier, Mãe do Brasil, Tereza Monteiro. O pensamento da Chica, que todos nós devemos nos inspirar, todos quando nascem, cada um já traz o seu dom. Todos quando nascem, cada um já traz o seu dom. Tudo o que Deus faz é bom. Chica Xavier